Fala pessoal, Murilo da Guiar Trailer Hoje nós vamos apresentar para vocês aqui um mini trailer Coruja One Esse aqui na versão bem completa, vamos dar uma espiada como que ele ficou Olha só, de primeiro aqui já apresentar para vocês o freio O freio que é um equipamento, freio da Alco, equipamento de segurança ideal Ele não é obrigatório nesse caso, mas é bom tê-lo aí Na caixinha de ferramenta ali fica a bateria, inversor e tal, tudo mais Neste trailer temos o ar-condicionado inverter, o cliente pediu o inverter Ele é mais silencioso um pouquinho e ajuda aí na economia de... Olha só, do outro lado aqui temos o estepe, pneu 13, roda de liga, temos a escadinha Temos suporte, chuveirinha aqui, eu vou mostrar para vocês a tampa traseira Vamos abrir ele, vamos dar uma espiada Então pessoal, olha só essa cozinha que bonita que ficou Vou mostrar para vocês aqui, nós temos o micro-ondas, temos geladeira Olha só, zero bala Aqui o cliente pediu na pia um tampão de pia que é opcional Olha só como que fica para quando não está usando a pia poder cortar as coisas ali e tudo mais Esse equipamento está com água, energia, bateria, bomba d'água Temos aqui o chuveirinho, a ducha, olha só A ducha você encaixa aqui do lado E como aqui nós não estamos engatados, nem torneira, nem eletricidade Eu consigo ligar a ducha e ligar a bomba d'água Olha só, nós temos aí o chuveirinho Dá um giro nele Chuveirinho aí Então, chuveirinho aí para tomar aquela ducha, hein Voltou da praia, está bem equipado Show de bola, hein Nosso, como ficou o micro-ondas ali Então ficou um armário bem espaçoso Ah, aqui nós temos também, olha só, um tapa-vento O fogão Para dias de vento isso aí não dá um fogão Tem uma tomadinha aqui, ó Mostrando a bateria Temos a bomba d'água, aquecedor elétrico Do outro lado, o espaço de guardar as coisas E ainda temos uma gaveta Olha só que bacana Que ficou esse trailer A cozinha, o modelo, nesse tom amadeirado Ficou bem bacana Vamos dar mais um giro nele aqui Vou mostrar para vocês A mesinha auxiliar Olha só que bacana que fica essa mesinha aqui, ó Dá acesso para a cozinha Tanto para quando estiver sentado na cadeira de praia aqui Curtindo uma sombra A mesinha auxiliar Temos aqui também a escadinha, olha só Escadinha retrátil Melhor para subir, né Olha que bacana que ficou esse quarto Vou mostrar para vocês Aqui no quarto Olha só, eu vou fechar a porta Que nós temos aqui A versão, olha só Isso é opcional A cortina O mosquiteiro E subindo O blackout Olha só, então fica bem escurinho Bem arejado Aqui também o cliente pediu Uma Uma borda aqui para a clarabóia, né Aqui do outro lado Então temos aqui O ar-condicionado E os armários Olha, os armários bem espaçosos Aqui no caso nós temos o beliche Vou demonstrar o beliche aqui para vocês Então olha só Ajeitei em formato de L O beliche serve de encosto aqui, né Que você pode ter essa mesinha aí Com notebook Fazer refeições Bem confortável aqui E bem bacana, certo? Além do mosquiteiro aqui Também tem um mosquiteiro Ótimo mosquiteiro também neste lado Olha que prático Que fácil E fica bem bacana Bem escurinha aí Para o cliente Ter aí suas noites Mais tranquilas, certo? Então é isso aí Vamos lá fazer essa entrega Para o cliente Quem gostou já deixa o like E bora que tem muita novidade Esse ano Partiu? Let's go! Então é a hora da entrega Estamos aqui com o Roberto De Goiás Tumbiara Tumbiara Cidade de Tumbiara Lá em Goiás, né Então está levando o trailer aqui Sua esposa Seu filho também É um trailerzinho Para três pessoas Está bem equipado Com freio Conta um pouco mais aí, Roberto Não, foi bom A negociação foi boa, né Sempre me informando Como é que estava A etapa do Do projeto, né Foi tudo certo O pagamento Tudo certinho, né Também, né Como é que ia pagar Foi bom É bom ir acompanhando, né Durante as etapas Ali é bem legal Aquela parte ali, né Vai acompanhando O trailer sendo construído E agora chega a hora Na construção final Pronto para É, vamos passear É, vamos passear É, vamos passear É, é mais uma alternativa De viagem também, né Murilo, né Isso, isso, isso O menino aqui está doidinho Para estrear o trailer, né Eu amei o trailer Ele ficou muito bom É Gostou dele? Gostei Está muito bonito É Está confortável? Está, muito confortável Vai passear muito com ele? Vou É Então Então, show de bola Desejo para vocês Muitos passeios Muitas aventuras Muitas noites aí no trailer Nós agradecemos aí Toda a dedicação É E o atendimento também Tá Muito obrigado Eu que agradeço A confiança de vocês Para acreditar Nosso trabalho E muito obrigado também Pela São São da família Coruja Aí também agora É É Certo? Valeu Valeu, valeu 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 Valeu